Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando, Jesus respondeu. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Deus fala. Aleluia, 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 aleluia. Ontem nós escutamos no Evangelho, Jesus, que tinha autoridade, ensinava com autoridade. Não era somente um mestre, era o Senhor. Deus a quem tudo se submete ou deveria se submeter. Hoje o Evangelho nos traz uma jornada de Jesus. Como era preenchido o seu dia. Bem que Jesus não tinha nem tempo para descansar. Tanto a missão urgia no seu coração de fazer a vontade do Pai. Anunciar o reino de Deus. Então, seu dia era preenchido por ensinamentos, por ajudar as pessoas a livrarem-se de seus males, os curando, expulsando os demônios. E também, e aqui é importante dizê-lo, ele encontrava tempo para rezar. Para se isolar, não porque não amava as pessoas, mas para se conectar com o Pai, para que as pessoas, através da sua ação e da sua palavra, pudessem encontrar a palavra, a ação do Pai. Isso é importante porque, nós cristãos, somos chamados a transparecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele transpareceu a pessoa do Pai, nós também de certo modo. É ele que vai ao encontro das pessoas e muitas delas se deixam encontrar. Aqui, nós temos a figura da sogra de Pedro, que está enferma, com febre. Jesus vai lá ao encontro, pega esta mulher pela mão. Faz com que nós compreendamos que o Senhor também vem sempre ao encontro de nós, nas nossas mazelas, nas nossas enfermidades, para nos consolar, para nos soerguer. Importante que a gente possa compreender esse Deus que se torna tão próximo. Mas para isso, é preciso que a gente também tenha tempo para estar com ele. Jesus, em meio a tantas atividades, encontrava tempo para rezar. E não era um tempinho pequeno. Às vezes parece, o Evangelho realmente confirma isso, antes de toda atividade, já de madrugada, ele estava rezando. E em várias passagens do Evangelho nós encontramos isso. Mas aquele Jesus que durante o dia não tinha tempo nem para comer. E a gente se pergunta, como é que ele conseguia, nós que também temos uma vida preenchida, muito de nós, pelo trabalho, pelas preocupações, como é que nós também conseguimos ter esse tempo para estar com Deus e, de fato, a nossa vida possa também, com este contato, ser uma expressão dele ao longo do dia, nos ajudando e ajudando as outras pessoas. Ora, Jesus encontrava esse tempo para o Pai, porque amava muito a Deus o Pai. E se nós amamos verdadeiramente, sempre vamos encontrar tempo para estar com a pessoa amada, em meio até aos afazeres da vida. E outra, o desejo de salvação das pessoas. Desejo de ajudá-las. E aqui vem a expressão ajudar o próximo. Porque são as duas, os dois eixos da nossa vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é sobre todas as coisas. Que ele tem prioridade. Reservar tempo para ele. Mas também, e é o mandamento semelhante, amar o próximo como a nós mesmos. Encontrar tempo também para estar com os outros. Encontrar tempo também para que o outro perceba a minha presença. Mas não uma presença desagradável, mas uma presença de Deus que ajuda. E nós temos tantas pessoas que ao longo do dia a gente pode ajudar. E ser a expressão desse Deus misericórdia. Deus providência como Jesus. Mas para isso, peçamos o auxílio divino. Só Deus pode dar um coração generoso, compassivo. E o primeiro a ser ajudado somos nós mesmos. Os primeiros a ser curados somos nós mesmos. Os primeiros a ser libertados somos nós mesmos. Nós mesmos, libertados para libertar, curados para curar, evangelizados para poder evangelizar. Peçamos hoje esta graça do Senhor. Temos um coração compassivo, um coração aberto a Deus nosso Pai, para que nós possamos transparecer ao longo do nosso dia, também aquilo que foi Jesus. Deus, um homem de Deus, ele é o próprio Deus, feito para tantos e todos. Eu vim para isto, para nos ser a todos o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é libertação dos nossos males. Coloquemos nas Suas mãos as nossas preocupações, e o mais, ele o fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.